Ou você usa a sua contra ele, ou ele vai usar a dele contra você. Saiba que a que você tem é infinitamente superior à dele, porque a sua veio do alto e foi dada por aquele que venceu a força dele. Entenda que a autoridade que Jesus usou para vencer, despojar, humilhar o inferno, foi dada a você. O diabo sabe que você tem autoridade sobre ele e sobre todo o mal que ele pode causar e sabe que você pode amarrá-lo e fazê-lo sumir da sua vida, dos seus caminhos. Enfim, bom, por isso, o que ele pode fazer para impedir você de usar, ele vai fazer. A arma dele é a dúvida, é desviar seus olhos de Jesus. E aí vem a fraqueza, medo e com isso a pessoa fica com a fé estagnada, sujeita à ação do mal. Olha, Jesus disse o seguinte, eu vi Satanás caindo dos céus e aí vos dei autoridade para pisar na cabeça da serpente, do escorpião e sobre todo o poder do inimigo e nada te causará dano. Então, se levanta, reage, usa a sua autoridade, fala, ordena, se posiciona e manda ele para o quinto dos infernos e você vai vencer. Pode estar certo disso. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima fé contra todo o mal.